O setor de software e serviços de TI, a tecnologia da informação, vem crescendo no Brasil. Essa expansão, segundo especialistas, mostra a necessidade de investimentos em cursos de formação para que o país não sofra com a falta de profissionais na área. A expectativa do Ministério da Ciência e Tecnologia é que neste ano a expansão do setor ultrapasse os 70 bilhões de reais. Mas será que os brasileiros sabem o que é tecnologia e como ela está presente na vida de cada um? Tecnologia é tudo, é celular, é iPhone, iPad, essas coisas. É computador, tem celular. Mas para que tudo isso funcione, é preciso de um programa, os chamados softwares. Seguindo a tendência de crescimento do setor, o número de empresas que desenvolvem programas de computador também está aumentando. Esse empresário trabalha há 20 anos com a produção de softwares, mas alerta que é preciso formar profissionais para o setor. O que as empresas mais têm dificuldade hoje em dia é encontrar profissionais devidamente capacitados. Talvez pela própria formação que eles recebem, quando eles chegam ao mercado, eles muitas vezes não estão devidamente preparados para as necessidades das empresas. Segundo a estimativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, o setor deve encerrar 2012 com cerca de 600 mil trabalhadores envolvidos no desenvolvimento de novos softwares. Mas o desafio é investir na formação de mão de obra. Em 2020, se continuarmos a observar a mesma taxa de crescimento que o setor vem mostrando nos últimos nove anos, pode acontecer que tenha um déficit de profissionais para o setor. Serão necessários pelo menos mais de 280 mil profissionais em 2020. Partido de